Salve, Muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu estou utilizando mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Tudo de errado com Assassin's Creed 4 Black Flag em 18 minutos. Lá do canal do Articus, eu não conheço esse canal, isso daqui foi sugerido também pelo pessoal lá na Twitch. Se você não me segue lá, você tá perdendo. Eu tô fazendo live direto lá também. Praticamente todos os dias eu tô fazendo live lá há bastante tempo. Fazendo esses GX lá e tô fazendo pra cá, tá? Bora ver esse vídeo aí naquele mês. Fiz como eu disse sempre pra vocês verem minhas eleições. Bom, Assassin's Creed eu só conheço pelo nome, mas a jogabilidade mesmo eu não sei como é. Eu nunca cheguei a jogar, eu não tive oportunidade. Mas eu vou conhecer aqui agora através desse vídeo. Então vai deixando seu like bem esperto pra ajudar o negão. Se inscreva no canal, ativa o sininho. E se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Creitez, a poderosa Black Shark está aqui pra vocês beijarem à vontade e continuem aí sentadinhos me dando visualizações. Você já sabe, esquema do canal. Vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, se demora, bora pro que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu! Spoiler... Ah, tá. Então a Ubisoft finalmente enlouqueceu e colocou uma empresa fictícia pra fazer os jogos dela. O primeiro load do jogo já mostra a roupa de assassino do Edward 100% definida, sendo que ele não pega essa roupa até umas boas 3 horas de jogo. Nossa! Ubisoft! Edward sobrevive a isso? É perigoso. Edward. Flashback! Edward, um pirata com 7 nível de treinamento de combate, é capaz de lutar contra e matar um mestre assassino treinado em diversas artes de combate. Tu és um marujo nato, Duncan. Fiz uma coisa ou outra no leme algum tempo atrás e... Dois anos antes do Mastro como Corsair. Olha, essa dubagem não é de toda ruim, mas, sei lá, falta alguma qualidade, sabe? É uma emoção, né? Essa é a que nós temos em Justice Interlash of Us, que tem dubagens excelentes. Mas essa aqui deixa um pouquinho a desejar. Eu vou dar um pecadinho por isso. Certo, devagar agora. Pronto, que bom que voltou. Quem diabos é você? Cadê a Rebeca, o William, o Sean? Cadê a Juno? Não? Nadine? Nem sei quem são esses, então vamos lá. Ok. Antes de começarmos, você vai precisar disso. Você vai precisar disso. Testando, testando. Ela tá bem na minha frente. Por que eu só ouço os filtros do rádio e não a voz dela? Talvez tenha visto Liberation? Foi o primeiro título com a tecnologia de ânimos. Acho que está escrito errado com Assassin's Creed Liberation. Não, spin-off só depois que acabar a série principal. Isso não é um pecada, é só um comentário. Clique e dê uma olhada, é bem bacana. Passamos de Desmond, praticamente o escolhido da profecia, para um funcionário randômico da Abstergo. Bonjour, qual o projeto? Amostra 17, a linha Kenoid. Haitan Kono... Não, esses eram no último jogo. Eduardo, pirata. Ai, ahhh, maruxo. Me veio uma súbita vontade de encher esse cara de porrada. Mais alguém? Não? Ok. Bem-vindo ao N.O.S. Omega, a ferramenta de pesquisa de memória ancestral da Abstergo Entertainment. Exposição. Ah, droga. Nos perdemos por culpa minha, Duncan. Segundo Bonet, eles se perderam. Mas o que você fez em Havana até agora foi andar praticamente em linha reta. Ei! Oxi. Já vi teu rosto antes. Já vi teu rosto antes. Dessa amizade por piratas e naça. Cala tua maldita boca ou acalo para ti, entendeste? Ha, 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 ha. Eduard, não é? Esse cara é completamente aleatório. Consegue se lembrar do Eduard somente para gerar um conflito e iniciar o tutorial do jogo. A vida não pode ser apenas prazer e distração, Duncan. Ei, Bonet. Na verdade, meu nome é Eduard. Esse jogo é de quando? Duncan é um engodo. Quem você rebeldeuou? Ah, não, Guilherme. Espera aí. Guilherme, não começa, filho. Olha o dedinho aí. Aí se machucar, o papai vai ter que levar no hospital. Pelo amor de Deus, não esquece não, cara. Aí tu prende o dedo aí na gaveta, dá ruim. Oxi. Não faz com o papai não, cara. Qual é? Ajuda o pai. Viu, hein? Confia. O papai começou a ser legal com ele. Vamos. Feio pelo dia em que uma arma de fogo carregava quatro balas. Em vez do oposto. O oposto? Então seria uma bala carregando quatro armas de fogo? Sim, é claro. Nossa. O tempo eu terei o prazer em mostrar o que eu sei. Aqui, veja. Situações ideais para tuas habilidades. Edward, que nunca viu um assassino em relação à vida, consegue realizar com perfeição todos os movimentos de assassinato que os assassinos passam anos da sua vida aprendendo e aperfeiçoando. Os assassinos se treinaram bem, Duncan. O Edward é tão bom em fingir serem um assassino que esses Templários que já enfrentaram e mataram os diversos assassinos acreditam seriamente que ele é realmente um assassino. Foi um prazer finalmente conhecê-lo, Duncan. Tu és mais que bem-vindo. É conveniente que o Duncan Walpole desertou para o lado dos Templários através de cartas para o Grão Mestre Torres, o que fez com que o Edward nunca tivesse visto o cara e que o Edward conseguisse enganar até mesmo o Grão Mestre Templário. Mas pode ser o Templário, os verdadeiros e sigilosos legisladores do mundo. Tá bom. Cadê aquele pactozinho que o Hayton fez no Assassin's Creed 3 do Eu Juro e tal? Não? Ok. Tudo será esclarecido amanhã, senhores. Quando encontrarem o sábio. Até lá. Vamos. Ninguém nota o Edward roubando os mapas do observatório. Nem eu notei agora. Tá tentando me dizer que nenhum desses homens viu o Edward entrando aqui? Ninguém viu que não foi ele que fez isso? Flashback 2. E lá estou eu, homem de respeito. Coisa horrorosa. Meus irmãos caindo dos bolsos como gotas de chuva. Eu posso ver. Edward já apanhou tanto para o pai da Caroline que ficou louco. E a cara amassada. Isso funciona. Edward já é capaz de invadir cerca de quatro navios, matar toda a tripulação e libertar os prisioneiros. Tudo isso praticamente sozinho porque o Adewale tinha ido roubar um brigo. Eitos. Eu posso ter errado quando tomei este brigo e como o meu. Foi o tipo de sensação que aprendi a suportar. Ao navegar entre corações. Tão brancos. É verdade que a maioria desses homens não te aceitariam como capitão. É tão sutil essa conversa sobre o racismo que o Adew sofreu e sofre, mas ao mesmo tempo tão forte que merece mais uma redução de pecado. Dizem que é um templo ou uma tumba guardando algum tipo de tesouro. É isso. Vem aqui. Eu sei que o Edward e o Kid são amigos, mas prontamente mostrar o mapa só porque o Kid já ouviu falar do lugar. Pelo amor. Bom dia, Kenway. É uma bela binga que tens aí. Uou. Que isso, cara. Tão no meio da praia. Faga o jantar, pelo amor. O que é a minha maior que a tua? Ah, eles estão falando dos navios. Ah, tá. Vamos ver o que eu espero. As canções marítimas desse jogo são maravilhosas. Pode tirar mais um pecado. Eu acho incrível que se você colocar o navio pra apontar, ele vai lentamente driftando até ficar perfeitamente parado no pio. Sessão stealth. Um navio. Um simples furto é o limite da tua ambição. Tua mente não é capaz de compreender a extensão da nossa. Todos os impérios da Terra abolidos. Um mundo livre e aberto. Sem parasitas como tu. Bom, se algum dia os templários conseguirem o controle absoluto sobre a Terra, eles que vão ser os parasitas se alimentando dela. Ih, rapaz. Parece que o Olivier quer se encontrar com você. Olha o seu comunicador. Coloquei um marcador no escritório do Oliver. Oliver? Não era Olivier? Tem uma ligação. Preciso atender. Vamos manter contato. Boa jornada. Alan, bom dia. Ué, ué, ué. Tudo vai bem. A voz do Olivier mudou completamente quando ele atendeu o telefone. Graças ao banco de dados na nuvem e o trabalho da unidade de coleta de amostras 3 da Abstergo, o legado do indivíduo 17 irá continuar, como amostra 17. Então o Abstergo basicamente roubou o corpo morto do Desmond, extraiu todo o tipo de coisa que conseguiu dele e... jogou fora. O que é isso? Um roteiro de algum filme slashing? Esse arquivo que você pegou, eu não recomendo assistir. Ah, é claro. Ele me fala isso depois que eu assisto o arquivo. Ei. Flashback, terceiro. Capitão Kenway, tuas habilidades são notáveis. Ai. Ora, obrigado amiga, de natureza. Mas és rude e arrogante. Pavoneando-se em um uniforme que não mereceste. Olha, ele roubou um navio inteiro no meio de uma tempestade e você tá retomando por causa de uma roupa. Claro, crença assassina, tem que treinar e merecer, yada yada, mas ainda assim. Que dando alegre tu tens? Mereces o escarmo, Edward. Te ostentas como se fosse um de nós, trazendo vergonha à nossa causa. Não se ostenta. Em nenhum momento o Edward abriu a boca pra falar que ele é um assassino. Por que navegar só numa bandeira negra se uma barba negra já basta? O que? Você vai pendurar a barba no máximo do navio? Oxi. O que que foi isso? Por que que um dos meus tripulantes consegue atravessar o navio voando? É, o Edward não diz o nome dele. Ia, pra fazer um júdice. Pronto? A cara do Edward é impagável, pode te tirar um pecado. Se fosse apostar, eu diria que o médico mais próximo está bem acomodado em Havana. E não pretendo pôr os pés por lá. A fronte espanhola que naufragou há dois anos devia ter alguns remédios, todos fechados em fracos de vidro. Precisaria ser um sino de mergulho para chegar a tão profundidade. E assumir que as caixas de remédio não foram completamente destroçadas no caminho até o fundo do mar. O Edward consegue mergulhar no fundo do mar, enquanto o Altair, no Assassin's Creed 1, não conseguia nem nadar. E por sinal, o Edward mantinha os olhos bem abertos embaixo d'água, mas os olhos dele não ficam vermelhos ou com nenhum tipo de irritação em um único segundo. E serias tu, diabo? Roteiro. Roteiro. Ai, ai, ai. É tudo um grande espetáculo. E os homens cairão de joelhos. Que que é isso, velho? Antes de mais nada. Vai explodir a cabeça? Barba negra cagou nas calças. É, Eduardo. Doador. E que foi, moleque? Ai, ai, ai. Meu Deus do céu. Tamanhoso. Ai, meu Deus. Pega ele no colo aí. Rapaz. O que é essas coisas se eu contasse comigo? Putz. É sempre na hora da live. Ele fica tranquilo o dia todo. Quando chega na hora da live, ele quer chorar, quer vir aqui zoar, quer ficar gritando. Ai, quando é Guilherme é moto, quando é moto é computador, quando é computador é jogo, quando é quando jogo é o fone, quando é o fone é o microfone e assim vai. Tem sido o maior tesouro que encontrei nos mares, muito acima de ouro e prata e bebida. Eu, eu prezo a coragem que me inspiraste neste ano. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. E que tenha um bom dia. Assassin's Creed 4. O jogo que te ensina que você pode navegar. Eu nem entendi essa página aí. Eu só penso. Não sei que ele fique preso na terra uma única vez. E por sinal, outra sessão stealth de navio. Passamos de conflito de assassino templário para make-off de um filme ou um jogo ou... Sei lá. O que importa aqui é completamente idiota e faz a parte do presente ficar incrivelmente mais chato do que já era nos jogos anteriores. Silêncio, meninos e meninas. Por favor. Meu Deus. Mas vai levar tempo. O personagem que opera o ânimos começou a trabalhar aqui faz pouco mais de um mês e já é a melhor pessoa. Fazemos como a moça falou. Foco no observatório. Ah, é, é verdade. Tem essa parada de templários, assassinos e observatório. Eu tinha esquecido completamente que esse jogo era sassos críticos. Tome cuidado agora. Enquanto os dados se movem, programas de segurança monitoram o fluxo de dados constantemente. Hacker, man. Você precisa passar por eles sem que te vejam, Senão eles vão destruir os dados e mandar-nos de volta. Destruir e mandar de volta? Porque eles vão só destruir o Dug-Move de uma vez. Né? Você está com os caras do bem, juro. Vou te fazer. Confia, pô. Confia. Tudo do bem. John fica te ameaçando praticamente todo o caminho e quer que você acredite fielmente que ele vai te manter a salvo. Flashback. Pra sempre. Vieram por causa do perdão real? Ele claramente está fazendo a pergunta, mas a legenda não indica isso. Eu rezo para que tomem uma decisão prudente, senhores. Edward se escondeu atrás da porta, mas quando o ângulo muda e quando o governador fecha a porta, ele sumiu completamente que nem um fantasma e ninguém viu ele saindo dali. O cara é brabo, hein? Ninguém. Olha. Virou o chão. O cara me bebe pólvora e conseguiu chegar até os 50 anos de idade. Impressionante. Como assim, velho? Vamos. Interrompemos a Assassin's Creed 4 para trazer a vocês Naufrago. Não te deixas. Pegarei estas extras que juntássemos. Porque o Vayne ficou louco, mas o Edward não. Mas o inferno! É esta minha recompensa por acreditar na virtude dos homens! Por pensar que um rato de esgoto como tu poderias desenvolver o mínimo de noção de vez em quando! Disse o homem que passou o ano seguindo a própria ganância e matando tudo que cruzasse o seu caminho só para satisfazer os próprios desejos. Enfim, hipotermia. Imagine que estou preso ao ver seu precioso gralha ancorado aqui. Já ouviste tudo o que viestes ouvir? Partireis agora para salvar o sábio das nossas garras. Hornigold tem 100% de certeza que o Edward está por perto, mas o governador e o grão-mestre não dão uma f***. Na realidade, eles só saem de finito. Estamos atrás de dracmas de sangue. Isso é tudo? Pedi que seguisses minhas instruções ao pé da letra, Capitão. Não dei licença para que questionasses meus motivos. Robert está no navio do Edward com a tripulação do Edward, mas ele age todo rude. Eu sei que o Edward precisa dele vivo, mas... Nem para ameaçar uma vez. O Menor era um monstro. É uma pena que a gente só controla ele em uma missão. Podia ser umas duas ou três. Né? Ou não é, sei lá. Está de sacanagem, cara. Cada mecanismo que dá o dispositivo sua luz é algo que existe fisicamente. Antigo, sim. Mas não sobrenatural ou estranho. Correto seria não sobrenatural. O que é estranho é. Na época que vocês estão vivendo algo assim, com certeza é estranho. Principalmente para o Edward. Ah, é. Fata me completa novamente, minha criança. Meus instrumentos. Traga-me eles para cumprir seu propósito. O que é isso? Inteligência artificial. Isso foi a Juna. Sim. Perto do final do jogo, a Juna aparece, fala uns bagulho completamente sem sentido e some. O jogo inteiro esperando para isso acontecer e adivinha. Nada acontece. E antes que você pergunte, também não se resolve no próximo jogo. Isso na realidade se resolve num HQ. E cara, um HQ, cara. Como assim? Tinha que ser no jogo. Caralho. Nossa. Atabai disse antes que o Edward não era assassino e que não era bem-vindo à ordem. Mas ele oferece duas hidden blazes para ele, sem pensar uma única vez. Eu fiz minha parte. Confiou. Coraz a sua? Se tu viesse comigo, tentaria. Mary. Estarei contigo, Kenway. Juro. Os olhos dos personagens estão todos no fundo, mano. Essa parte dói. Pode tirar um pecado. Não é o rancor que me motiva. É a coragem. Coragem para quê, homem? Não há mais ninguém na sua vida para cuidar? Malditos. Eu consigo lidar com isso. Toda essa parte do Edward sofrendo por tudo que aconteceu na vida dele, a morte de seus amigos, a traição do Robert, toda essa história de assassinos e templários, isso tudo faz ele um personagem extremamente humanizado, diferente do super saudável do Connor ou do gélido e matemático Altair. Por isso, eu vou tirar outro pecado. Por anos, andei de um lado para o outro, tomando o que desejava, sem me importar um mínimo com quem feria. Ainda assim, cá estou com dinheiro e reputação, mas não mais sábio do que quando saí de casa. Mas quando me viro para ver o caminho que percorri, não há sequer um homem ou uma mulher que amei ao meu lado. A reta final desse jogo escala de uma maneira maravilhosa. Pode tirar mais um. Mary. Antes de morrer, ela me pediu para fazer o bem por ela. Resolver a confusão que fiz. Podes me ajudar? O jogo literalmente demora o jogo inteiro para chegar em Assassin's Creed. Aqui na ponta da lâmina, vejo que a final és meu amigo. Príncipe, seu desgraçado e ensandecido. Nossas melhores fontes apontam para a príncipe. Ele fala príncipe pé e depois fala príncipe. O que foi? Caraca, eu tô com o braço todo dolorido, mano. Braço, peito, costas... Esse exercício, meu Deus do céu. Caramba. Chiquei aqui o braço agora, doeu tudo. Tríceps então, cacete. O que? Seu corpo morto ainda pode ativar o observatório? Eita nois. Vários soldados espanhóis estão morrendo, mas o Edward consegue chegar até a sala da luneta sem um único arranhão. Acho que a gente não foi formalmente apresentado. O John era o sábio. Uau! Se a voz dos dois não fosse tão idêntica, eu nunca teria percebido. Larga a água! Eita nois. Os templários agora tem o corpo do sábio. E apesar de eles terem as gravações que dão a entender que o corpo do sábio pode ativar o observatório, eles não fazem nada com ele. Falando nisso, esse trailer está pronto. Quer ver? Eu lhe devo isso. É o mundo, onde piratas controlam os mares. Espera. Ela tá me mostrando o trailer do jogo. Os assassinos não têm os recursos para lhe pagar como os templários. Iremos fazer valer a pena. Você quer que eu ponha a vida em risco para hackear coisas para os assassinos sem ganhar nenhum único centavo? Aí não, né, minha filha? O que é a Heitan? Não consigo ver o palco! A voz do Heitan criança é a mesma voz do Arnold criança em Assassin's Creed Unity. Parece que a Ubisoft só conhece um do mandor para fazer a voz de criança. Nossa! 83 pecados... O meu dois gan... O meu dois gan... O meu dois gan... Não foi nada. O meu dois gan... Não consegui... Pô, toda hora ficar parando é difícil, cara. É complicado. Mas... Enfim, é pelo que eu entendi direito... Assim... Sei lá... Olha só. É difícil. É difícil. Mas pera aí, cara. É... Eu meio que buguei com esse bagulho. Assim, esse negócio de Assassin's Creed eu não entendi como é que funciona. Porque... Parece que estão num mundo onde tem tecnologia e daqui a pouco estão num mundo lá no... 1900 e Beatles, tá ligado, na verdade 1800 e alguma coisa, talvez isso é o que, alguma simulação de computador eles entram num mundo paralelo através da tecnologia eles conseguem acessar a mente de alguém que era daquela época ah mano, sei lá, enfim meio que boei mas o vídeo foi bom, de certa forma bom, eu vou me inscrever no canal do cara aqui tá, no canal do Ascos mesmo eu não tenho entendido a proposta do jogo até porque nem é toda hora parando aqui, né eu achei maneira a forma dele explicar, de falar então foi bem interessante, deixando meu like aqui a minha inscrição, parabéns aí no canal do Ascos espero que você cresça mais aí, tá bom, tamo junto é nóis, e eu vou ficando por aqui, muito obrigado a todos, espero que vocês tenham corretido o meu vídeo eu vou deixar nos comentários, quer dizer na descrição aí o link desse canal, tá e deixo vocês nos comentários os vídeos que vocês querem compartilhar com vocês aí, enfim aquele esquema de sempre, que a gente vê mais like ups e mais pedidos, é o que eu estou vendo, beleza então é isso, muito obrigado a todos, se cuidem, até a próxima e valeu